Música Cachorro caiu aqui, senhor? Cachorra de dentro, chadinha Segura aqui, eu vou ajudar Filma aqui Olha só aqui Já tá filmando? Você já colocou ela filmando? Aí, já foi Dá a mão aqui com ela Aqui não é melhor não? E olha, tá cansada Aqui, ela aqui em cima Ela aqui Acabou fora ela Tá cansada ela Aí pode Pois aqui A calça é tudo Tá só água Bom dia pra vocês Aqui é isso Uhum